Oi amiguinhos do ToyKids, se você não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal e já dá o joinha aí que o vídeo já vai começar, mas antes de começar, clique no sininho pra receber todos os nossos vídeos tão legais, então vamos ao vídeo pessoal, vamos! Oi José Bocão, belê? Beleza, George Pig, olha, olha isso, olha isso, esse é meu Fiddly Sniper, ah, que maneiro, mas eu também tenho, olha, olha isso, ah, fala sério, o seu é normal, o meu é especial, oh oh oh, especial? Mas parece normal, por que ele é especial, o que ele tem de mais? Ah, é porque ele sempre ganha as batalhas de Fiddly Sniper, sempre, sempre, todo sempre, ele é super, super forte, oh oh, ah! Fala sério, não ganha nada, esse lá eu fiz o Snipe totalmente normal, igual ao meu. Ah é? Então eu vou provar. Vamos para uma batalha? Ah, tudo bem. Um dólar assim já! É agora! Esse anão explodiu meu Fins Stipe! Ei, o que foi, Jorge Pig? Por que você está cholando? É que o José Bocão explodiu meu Fins Stipe! E eu vou batalhar! Ah é? José Bocão, o Jorge é criança, agora você vai batalhar comigo! Ah é, meu bolinho? Ah é, cebolinha, manda ver! Essa não! O que foi, cebolinha? Porque o José Bocão explodiu meu Fins Stipe! Ele tem... Explodiu! Nossa, mas explodiu? Explodiu como? Ah, é porque meu Fins Stipe é especial e ganha todas as batalhas! Ah é? Ah é? Ah é? Então vamos ver se você me vence, José Bocão! Ai ai, eles nunca aprendem! É agora! Não! Ah, é só não! O que foi, Patati? Ah, é que... É que o Fins Stipe do Cebolcão explodiu o Bel, o do George e do Cebolinha! Meu também! Assim não vale! Ah, é? Então eu vou dar uma lição nele! Pode vir, Mônica! Já! Ai, ai, mais uma vez! Agora! Venci de você, sua gorducha e leitussa! Nossa, seu Fintz Sniper realmente é forte e é especial! Parabéns, Zé Bocão! Oh, eu sei! Eu sou o melhor! Eu sou demais! Mas? Mas o quê? Será que ele vence o meu Sansão? Sansão o quê? Toma essa! Oh, não! Assim não vale! E aí, pessoal! Gostaram do vídeo? Se sim, dá um joinha! Se não é inscrito, se inscreva no canal! E até o próximo vídeo! Tchau!